Sinceramente, apreciei muito a apresentação que nos foi feita pelos quatro curadores aqui presentes e, portanto, saludo, com o maior presente de viasmos, este programa absolutamente desnumerante e este tema muitíssimo bem escolhido. E sobre o tempo, talvez por isso é que ele tinha dito que eu teria referido que era um velho editor, em que, por razões que têm a ver com os 48 anos de ditadura, tinha que escolher um nome simbólico na minha história. Eu também disse sempre qual era o meu nome simbólico. E o meu nome simbólico já foi revelado várias vezes, em várias entrevistas, em ajustamento de Thomas Moreau. Justamente por paixão pela utopia e com a lembrança e a memória daquele filme absolutamente desnumbrante que foi feito há muitos anos por um grande cineasta inglês cujo nome, eu não recordo, que se chama Um Homem para a Eternidade. O Thomas Moreau, para além desta utopia, foi vínima da sua firmeza de caráter quando não a ridicou em relação a princípios fundamentais e, por isso, foi executado na Torre de Londres em condições particularmente terríveis. E, portanto, eu acho que a escolha da utopia justifica-se a todos os títulos. E, portanto, saúdo muito vivamente os quatro curadores aqui que aqui nos apresentaram o programa. Eu acho que é um programa absolutamente desnumbrante. Eu, ano passado, fui lá. Fui lá como simbólico cidadão e porque sou amigo do Zé Pinho e porque gosto muito de óbitos e tenho uma ligação muito particular com a região oeste desde há muito tempo, desde a minha mais remota infância. Portanto, conheço aquela região muitíssimo bem e tenho devido acompanhar o trabalho altamente meritório que tem vindo a ser feito pela Câmara Municipal de Alguém. Portanto, tenho de deixar aqui também uma palavra de profunda satisfação, enquanto responsável do governo pela área da cultura, e, sobretudo, uma palavra de muito sincera elogio para a Câmara Municipal, para o Sr. Presidente, para a sua vereadora da cultura e para a equipa aqui presente, pelo que já fizeram no ano passado. Eu devo dizer-vos que, à partida, achava que o programa era excessivo e depois fiquei absolutamente encantado com o que lá vi e até tive o privilégio de lá ir apresentar o livro. E isso devo ali ao nosso apresentador de hoje, o Zé Diogo, que é o autor desse livro. Eu fui lá numa das tardes, salvo de erro, para a tenda dos editores ou dos autores. Já não sei qual delas eram, mas acho que eram dos editores. E fizemos uma apresentação, que passa em modéstia, foi uma apresentação interessante, de um livro também muito interessante, que é o autor do Zé Diogo. E, portanto, eu acho que a Óbidos marcou aqui um caminho que tem que ser agradecido, enquanto portuguesa, enquanto responsável do governo, de extrema qualidade. Eu conhecia a experiência de uma única cidade do livro. Não conheço a cidade inglesa, que é a referência mais antiga, mas conheço a referência belga. Sou casado com uma belga, mas conheci antes de ser casado com uma belga, que é a Redu, e recomendei ao Zé Diogo que lá fosse vê-la também, porque é um exemplo particularmente interessante. E penso que a Óbidos tem estado a aproximar-se desse exemplo, e as referências que aqui nos foram feitas também, com toda a clareza pelo Zé Pinho, a quem eu recomendei que lá fosse, e ele diz que foi, e fez-lhe bem, estão a ser seguidas em Óbidos. E acho que isso é particularmente importante. Fico também muito feliz por saber que cooperam com o Museu Nacional da Cantiga, e que vai haver uma saída do jornal de Lisboche para a fólio em Óbidos, é particularmente interessante, e não é por estarmos a falar disso que eu aproveito para falar da campanha que estamos a fazer para a compra do Domingos Sequeira, mas sempre tanto se lembrarem disso, também não faz mal nenhum, e é no espírito da fólio que o faço. Gostava de dizer que a escolha do Júlio Tomado também me parece particularmente interessante. Curiosamente, a região oeste, e o presidente da região do turismo sabem-se certamente, e o presidente da Câmara sabem-se certamente, tem tradições grandes de receber, de uma forma particularmente fraterna e solidária, gente que noutros tempos, e hoje, alguns deles, é o caso do Júlio Tomado, continua a ter um papel muito importante na cultura do nosso país. O Júlio Tomado esteve na zona de Óbidos, mais concretamente nas Caldas da Rainha, onde aliás deixou um painel deslumbrante, que ainda lá está e bem mantido, no café central das Caldas da Rainha, que é uma referência histórica muito importante daquela cidade tão saborosa como é as Caldas da Rainha, daquilo que foi o acolhimento que, nas Caldas, em Óbidos e naquela região, muita gente ligada aos valores republicanos, da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da fraternidade, deu a muitos criadores, a muitos autores, pintores e escritores, que ali se refugiaram durante o período da ditadura. E o Júlio Tomado é um desses exemplos particularmente significativos, e por isso me dá também uma grande satisfação perceber que, em cooperação com o Ateliê e o Museu do Júlio Tomado, vai haver um conjunto de iniciativas na Fólia. Resta-me dizer, como candidato, a dizer um ou dois poemas do Rui Belo, em homenagem à minha mãe, que disse muitos, e dizia hoje muito bem, passei em modéstia, sendo filho, sou suspeito, mas a minha mãe era a grande amiga do Rui Belo, eu também tive o privilégio de conhecer bem e de ser amigo do Rui Belo, e portanto, se me aceitarem para dizer-me modestamente um ou dois poemas do Rui Belo, irei lá com o maior gosto, e nessa perspectiva de homenagem ao Rui Belo, e homenagem à minha mãe, que disse muitas vezes muitos poemas do Rui Belo. e resta-me esperar que não chova durante este período. É uma das coisas mais importantes para que as coisas corram todas bem, porque isso é fundamental, porque eu tenho a certeza que isto vai ser um imenso sucesso, que vai honrar Óbidos, vai honrar a região do Oeste e vai, sobretudo, dignificar Portugal.